Música Apesar de já estarmos no inverno amazônico, hoje foi mais um dia quente aqui na capital, segundo o IMET a temperatura máxima foi de 36 graus às 3 da tarde. E segundo os meteorologistas, a previsão é de chuvas abaixo da média devido a influência do El Ninho. E como o calor ainda deve ser intenso, as tempestades acompanhadas de rajadas de vento devem ser mais frequentes. José Francisco trabalha no sinal e já até se acostumou com o calor. Para ele é até melhor assim, porque se chove fica difícil fazer o malabarismo. Aqui é enfrentando o calor. Bom também para os vendedores ambulantes de água e sucos que lucram nos cruzamentos. Mas para muitos amazoneses, o calor que continua está insuportável. Quer dizer, então o amazonense hoje vive em uma verdadeira sauna. Os manauaras também estão estranhando que não está chovendo tanto quanto eles estão acostumados. Estamos no mês de novembro, período quando normalmente a quantidade de chuva aumenta em boa parte da região amazônica. Chegou muito pouco, mas em outras épias também foram quentes. E o calor deve permanecer até o próximo mês. Acontece que o fenômeno El Ninho mantém as temperaturas elevadas e deixa as chuvas abaixo da média para o período. E a condição atual do clima pode ser considerada atípica na região. Mas comparada àquela crise de recordes, a gente vai ter um pouquinho mais de nuvem e temperaturas um pouco melhores. Mesmo abaixo da média, as chuvas previstas podem ser suficientes para causar transtornos, principalmente acompanhadas de rajadas de vento e trovoadas. Com chuva ou calor, o certo mesmo é se prevenir. O que é 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 O que é isso?